Olá, tudo bem? Que tal algumas dicas de eventos e serviços para você? Estão abertas as inscrições para o mestrado profissional em administração pública em rede nacional. O curso é ofertado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, Campus Aparecida. Os interessados devem fazer o teste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. A inscrição para o teste vai até o dia 10. Acesse o edital completo no site da FCT. O quarto encontro regional da Sociedade Brasileira de Química no Centro-Oeste vai ser diferente este ano. O evento vai ocorrer de forma virtual. O prazo para a submissão de trabalhos vai até o dia 10 deste mês. Na aula de eventos do site do Instituto de Química tem o site do evento. Por lá podem ser feitas as inscrições. E já teve início o período de cadastro e recadastramento do passe livre estudantil. É importante manter os dados atualizados independente da volta às aulas presenciais ou não. Isso porque não vai ter outro período para fazer isso. O recadastramento deve ser feito exclusivamente pelo site juventude.go.gov.br Não deixe para a última hora. Aproveite as dicas e até a próxima. Tchau, tchau!